. O chefe da molesta papai. Tanto frio. Oxe rapaí chovendo. Eu estou não vizinho. Cê é a casa de invenção. Mas Mariana. Como é que essa bintima né? Além dele querer o trabalho pagando a ele. Ainda para trazer tudo para dar ajuda aqui. Para o senhor ver né? Você deve estar vindo dinheiro muito grande a ele. Não me entende. Não me entende todo não rapaz. Ele está inventando. Sabe o que acontece? Em vez de eu estar lá na fazenda. Tomando com tudo meu gado. Vim fazer essa casa no Marquinhos. E para completar eu de servente né? Logo eu. Cê é tu sabe fazer massa? Eu não sei fazer nada não. É as invenções da molesta. Por que tu vai estar cansada? Sem fazer nada. Oxe o nome da molesta desse papai. Também tem uma coisa vim. Sempre que vê. Nós volta. Vamos cuidar das coisas da gente. É mesmo? Não é não? Deixa as coisas que eu não entendo. Ele vai estar não. Então vai estar para ele dormir né? Ele queria. Eu que estou dormindo para nós voltar. Vim aqui na porta logo cedo. Quem está na doé? Já não é rapaz. Opa. O que é se trabalhar foi? O que você não combinou para nós vir? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora Mariana vindo eu vou dizer a tu. O Silício agora parece que vai andar. Eu vou andar não porque não vai se embora. Se a madeira e a teia não chegou não vai se embora. Mas o armazém já ligou. Já está chegando a madeira. Ai meu Deus do céu. E o sábio foi rezar para as coisas não terem chegado para nós voltar. Olha tem os tijolos para assentar. Tem tudo ali para fazer ainda meu filho. E aí meu pai. Bora cuidar. Vamos cuidar né? Olha só ver uma coisa Arthur. Eu nunca trabalhei com essa vida na minha vida não. Não sei nem para onde é que vai. Eu disse ainda não. Fazer invenção. Bora Mariana. Vem ajudar a gente. Não estamos casando hoje não rapaz. É vem Mariana. Vem me ajudar. Você é bom demais. Poxa vou nada. Eu só vou ajudar na hora de fazer o concreto. Porque eu vou ensinar ela a mexer. Foi beleza Marquinha. Olha depois desce. Vai ter o mexer o concreto lá. Que eu vou colocar na tela para não mexer. Vem que foi beleza. Vem Marquinha. Vem me ajudar. Ei. Você vai começar a trabalhar agora. Já quer as ajudas não é nada. Claro. Você tem preguiça. Você tem vida. Eu não queria ele trabalhar para mim mais não. Porque aquele é um velho velho da peste. E para que você chamou ele? Estou chamando para terminar o meu serviço. Aí você vai tomar e vai e me chama também né. Oxe. E eu queria ele aqui sem tu vir ainda não é nada. Está aí doida. Eu não sei nem para onde é que vai. Eu vou ensinar hoje a mexer concreto. Não é nada. Mas vamos ensinar mesmo. Isso aqui é lavado. Isso aqui é diretamente sem água. Ai, isso aí eu tenho lavado essas fraquetes. Para fazer o concreto, dando. Está. Está bom né. Você também não retalha nada com aqueles filmes da peste dele. Está impertido. Está bom não. Você consegue levar? Consegue. Está bom. Vira ali. Nossa danada. Vira. O que é que faz aí bonito olha. Dá para ver a volta do rio. Água fria. Qualquer dia eu vou lá com essa lavadora. Eu já gosto de fazer o truco mais velho. Ele disse que é bom. Eu não quero jogar mais velho para ele saber. Necinha, é pesado. Poxa, é pesado. Ah meu pai de um céu. Olha. Vai enchendo o carrinho aí. Que eu vou buscar água. Porque a gente já mexe tudo de uma vez. Olha, agora eu vou trazer a água logo. Se eu quero aprender a mexer. Quer? Eu vou te ensinar. Tu vai ficar a melhor mexer dela de concreto aqui da região. Vista danada. Deixa eu botar. Mas não é nada. Quem vai te ensinar está aqui danada. Eu vou deixar a tua maior croqueteira daqui da região. Croqueteira. Mexer dela de concreto. Não sei como é que eu vou te ensinar danada. É que está um negócio pesado da mulher aqui, viu? Não, é preciso de homem. É? Hum. Ainda vê que tu vai logo. Dois carrinhos já, né? É. Aí pronto. Aí dois carrinhos. Aí a gente vai ter que abrir. Sabe que é para o torcimento e abrir, tá? Pronto. Vem daqui. Vai te ensinar logo. É aqui danada. Olha. Pega assim aí. Olha. Puxando. Tá entendendo? Vem cá por aqui. Não dá. Tu não gosta aqui. Tu não tem jeito não. Assim é. 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 Sim. Vai para cá. Assim. Sim. Desse jeito. Tu está vendo que tu... Pronto. Desse jeito danada. Agora a gente vai pegar uma brita. Nós vamos dar uma mexidinha, né? Nossa. Agora está tudo pronta. Por que tem que botar uma branqueta? Não. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu sei para que é danada outra senorinha, né? Eu preciso me ajudar. Mas o que eu estou vendo está atrapalhando. Eu não estou vendo não. Espera aí. O que está marando? Tu não está desaprendida já. A vista é nada. Eu não estou vendo. Que bom, Marcos. É. Que negócio é isso? Ahn? Que negócio é isso? Ele está me ensinando, papai. Porque tu trai Mariana para vir trabalhar aqui, rapaz. Não, você está acontecendo aí, velho. É. Mas tu está entrando errado, viu? Como é a história? Está entrando errado. Não. Esse jeito está aqui. Não. Esse jeito está aqui. Esse jeito está aqui. Não. É assim. Bora. Vou parar. Vou parar a perda. Vê o papel. Vê a perda. O que está aqui? É o pésame. Vê a capa da China! Não, mas quando ele vai ter aqui, viva a aquela ca... Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa, Vique em casa. Fique em casa. Fique em casa.